Existe alguma relação entre o uso excessivo de internet e estas crises? É uma pergunta bem interessante, porque esse transtorno de uso excessivo da internet, muitas vezes por jogos eletrônicos e a mídia social, esse transtorno por jogos eletrônicos da internet vai entrar no CID-11, provavelmente ano que vem. Então já está, esse transtorno está sendo estudado justamente por isso. Se viu que a questão da internet, mídia social, jogos eletrônicos em demasia fazem mal, causam ansiedade e em alguns casos específicos, como a gente de vez em quando vê aquelas pessoas que ficam muito tempo em cima do computador, da internet, elas começam sim a apresentar, podem até desidratar, esquecem de se alimentar bem, de tomar líquidos, então provavelmente seja um transtorno que possibilite quadros de ansiedade. Não de fobia, né, que é o tema de hoje, mas da ansiedade em si. Ok. Eu gostaria, se possível, Lucas, complementar uma coisa em relação à pergunta da Aparecida, que desde que o celular começou a ser algo mais comum, algumas pessoas começaram a desenvolver uma certa dependência, uma certa bengala em relação ao uso do celular. O celular foi evoluindo, hoje o celular é um verdadeiro computador que nós temos em mãos. Mas essa questão da dependência do celular, de ter acesso a se comunicar com alguém ou algum lugar facilmente, isso vem sendo muito estudado em psicopatologia das fobias. Existe até um termo específico para isso, que é nomofobia. A nomofobia, diferente das demais fobias, que em geral tem uma origem grega, tem uma origem inglesa, é no-mobile-fobia, é medo de ficar sem o celular. E isso foi descrito para pacientes com pânico, por exemplo, que têm uma dificuldade, uma agorafobia para saírem de casa, para irem longe, ou passar num túnel, numa ponte, numa estrada, etc., ou viajarem. Mas se forem com o celular, eles conseguem vencer essa fobia. E assim para outras situações do cotidiano. Não vou me estender aqui em relação à nomofobia, mas a nomofobia hoje é considerada uma fobia específica. E evoluiu do medo de ficar sem celular, para o medo de ficar não conectado à internet. Hoje, muitas pessoas necessitam, por diferentes fobias, uma conexão constante à internet. Caso não fiquem conectados à internet, começam a ter sintomas físicos e psíquicos, caracterizando um quadro grave. Então, a nomofobia vem sendo estudada, vem sendo pesquisada, e realmente algumas pessoas têm esse tipo de transtorno que compromete a qualidade de vida delas. Ok. Doutor... Complementando um pouquinho... Claro. O doutor Egídio colocou o celular, né? Mas hoje a gente também tem o relógio, né? Tem o famoso Apple Watch, né? Então, tu vê que justamente nesse relógio tem uma ferramenta que é o SOS. Então, a pessoa sofre uma queda, ou está fazendo um esporte aquático, tem algum acidente, e ele, imediatamente, se não há uma resposta da pessoa, ele contata um serviço de urgência. Então, a gente vê também uma questão dessa parte eletrônica, desses fabricantes, em ter um cuidado com isso, e muitas vezes eu acredito que aumenta o vício na eletrônica porque também traz um conforto, né? Tu saber que tem ali um aparelho, um relógio, um celular que pode trazer uma ajuda, de repente, né? Estando num lugar sozinho ou praticando algum esporte mais solitário. Então, a eletrônica, ela realmente, ela vem com força nesses detalhes aí. Quer saber mais sobre o tema? Assista ao programa completo no nosso canal do YouTube, youtube.com.br ABPTV